A chincana é uma brincadeira, uma brincadeira gostosa, como o Bombana comentou e tal, mas é uma brincadeira. Então ela, na grande maioria das vezes, ela não é a prioridade na tua vida. Ela é prioridade por um determinado período. Hoje, por exemplo, a mim não é mais. Eu não tô mais coordenando a Capitão há muitos anos, eu tô cada vez mais afastado. Mas a gente tá sempre tentando, tá ali no meio, contribuindo de alguma forma com um pouquinho de experiência que a gente tem. Isso acontece em todas as equipes, mas o que pega realmente é tu conseguir manter o pessoal mais velho, porque a experiência conta muito na chincana. O que talvez quem não entenda de chincana tem que entender, volto a dizer, é uma brincadeira, mas ela tem uma série de coisinhas ali no meio, uma série de características, entendeu? Então você monta a sua estratégia antes da chincana pra chegar na posição que você quer. Pega as equipes hoje que estão brigando pra ganhar, beleza, qual é a estratégia? E a estratégia vale, tem um monte de coisa ali no meio, não é só você chegar e matar a prova no final de semana. Tem o antes, tem o meio, sabe? Então, o mais difícil disso tudo é você manter o pessoal antigo e trazer as pessoas novas, que isso a Capitão tá fazendo muito bem. Talvez não de manter o pessoal antigo, porque é difícil você manter, até porque, cara, o cara casou, tem filho, sabe? Mudou de emprego. A gente vai passando por vários ciclos ao longo da vida, né? Então, a vida é assim. Vai mudando as prioridades, né? Só que o mais importante de tudo é que sempre isso... Isso foi, acho que, o que manteve a Capitão há 30 anos, né? Que esse ano é a trigésima, então há 30 anos. Sempre alguém pegou pra tocar e sempre fez da melhor forma que podia. Eu acho que talvez é isso que é o... Entendeu? E outra, que eu percebo também, algumas equipes da Gincana acabaram por quê? Porque alguém se achava dono da equipe, entendeu? E ninguém é dono. Exatamente. Isso a gente sempre deixou muito claro ali. Não, ninguém é dono. O Capitão já teve épocas de brigar forte pelo título, nos últimos dois anos não conseguiu. Talvez esse ano volte a brigar de novo, não sei. Mas beleza, é a realidade agora. Tem que se acostumar com isso e vamos pra frente, entendeu? Acho que esse é o grande desafio, é você manter. Porque aí tem questão política, que foi muito forte naquela época da polaridade ali. Lula e Bolsonaro ali também foi problemático. Aí você tem que cuidar muitas vezes, porque um não gosta disso, não gosta daquilo. Aquilo ali é um grande trabalho de escogida. Imagina se essa polarização dividiu até famílias, imagina equipes. Então muita gente boa saiu por conta de uma polarização, que eu particularmente acho uma grande bobagem. Claro, com certeza. Não a política, mas a situação que seguiu. Você deixar influenciar isso pro ponto da equipe, que é pra fomentar amizade, né? Tem que respeitar também cada um, né? Mas é o que eu digo, a grande dificuldade é essa. Só que o que eu percebo é que a grande maioria das equipes agora, as que permaneceram, elas acharam um caminho. Sim, exatamente. Elas estão muito consolidadas, né? E independente se elas são mais competitivas ou menos competitivas, elas acharam um caminho de se consolidar e é muito difícil que acabe, né? É isso aí. Elas se percam no meio. Eu acho que essas que aí não elas vão ficar facilmente, alguma deve sair, né? Até porque assim, aquela coisa. Agora todas elas já têm uma base muito sólida e a partir disso cada uma vai montar a sua estratégia e todo mundo tu vê a renovação que muitas equipes estão fazendo, né? Que a Capitão também, principalmente, a gente vem investindo muito forte na parte de treinamento, a gente vem tentando voltar a ser a equipe competitiva para dizer o seguinte, ó, cara, a Capitão vai brigar sempre pelo primeiro lugar, ela sempre brigou pelo primeiro lugar e ela vai continuar. Então a gente acabou pegando, desde o ano passado, se reinventando, né? Mudando muita coisa, o Belmiro sabe que a gente vem fazendo uma série de movimentos estratégicos para a gente conseguir chegar lá no dia da gincana e surpreender. Legenda Adriana Zanotto